Já perde a imagem porque não dá pra ver e eles vieram exatamente aqui e daqui efetuaram cinco disparos de arma de fogo. Desses cinco disparos de arma de fogo, pelo menos três atingiu o sargento que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo exatamente aqui, nesse local, meu querido Luiz Fortes. É impressionante as imagens do carro que a gente viu aqui, eu vi também as imagens da fuga. Ivan Lima, a gente vai trazer a imagem também da fuga, todos os detalhes dessa matéria que você fez. A matéria tá muito bem feita. Já tá pronto, Ivan? Já tá pronto, Tiago? Tá ok? Então, Ivan, você já pode chamar essa matéria aí do local aonde aconteceu o crime. Lembrando, a nossa emissora sai mais uma vez na frente com a informação para o nosso telespectador. O único repórter que está no local aonde aconteceu esse crime bárbaro. Detalhes você acompanha agora com Ivan Lima. Tô com você, Ivan. Exatamente. Nós chegamos aqui apenas a Guarda Civil Municipal e um homem, um outro segurança, também policial, que estava aqui em estado de choque, porque era para ele estar aqui juntamente com um outro policial. Mas ele tinha atrasado e não chegou a tempo. E nossa equipe registrou tudo. Registramos toda a ação, desde a hora que aconteceu o crime até a retirada do veículo. Detalhes, onde? Aqui, no pipoco de audiência, no número 1, em Conselho do Popular, o MN em 40 graus. Mais um crime registrado em Teresina, dessa vez, um policial militar do estado do Maranhão, sargento Carvalho Júnior, estava dentro daquele veículo ali à frente, quando foi interceptado por três marginais que desferiram vários disparos contra ele, não dando chance de defesa e ele acabou perdendo a sua vida. De acordo com as informações, ele trabalhava em um sindicato e fazia segurança há vários anos. Nós conversamos com um funcionário do sindicato, que deu detalhes do que teria sido repassado para ele na hora do crime. Eu não vi o acontecido, já vi depois do que aconteceu. Ele trabalhava para o senhor, era isso? Ele não, ele fazia segurança nossa aqui, nesse dia de certa-feira. Porque havia um dia específico para pagamento, é isso? Exatamente. Com que imagem do carro? Não, no momento ele estava só. Não havia ninguém dentro do carro com ele? Ia chegar duas pessoas para entrar no carro, que não tinham entrado ainda. Pelo jeito, foi para executar. Não queria o dinheiro? Não. O dinheiro já se encontrava dentro do veículo? Não. O dinheiro foi recolhido novamente para o estado? O dinheiro, quando aconteceu, voltou com o mesmo pessoal que estava com ele. E assim, as câmeras revelam o quê? O que o senhor está sabendo? Eu não vi as câmeras ainda, eu não cheguei a ver ainda não. Eram dois ou três quilômetros? Três pessoas. Três quilômetros? Um carro e moto? Não, só o de carro. Só o de carro. Executaram e fugiram? Executaram e fugiram. Só fizeram atirar e correram. Não, isso eu não vou relatar para você o que tinha acontecido. Simplesmente foi uma execução, não sei dizer o que é. Fala do sindicato, tá bom? Três, dois, um. Nesse exato momento, nós estamos acompanhando a polícia fazendo o trabalho de perícia no veículo. O corpo foi retirado de dentro do veículo para o trabalho de perícia se iniciar. Ali os policiais estão fazendo uma espécie de paredão para proteger as imagens e o trabalho da perícia sendo feito ao lado do veículo. A nossa equipe teve acesso a duas imagens de segurança. Uma delas mostra o momento em que três homens saem de dentro desse cuide branco. Um fica parado enquanto os outros dois vêm em direção à S10 que se encontrava a vítima. Logo em seguida, nessa outra câmera, é possível ver o momento em que eles estão empreendendo fuga. A polícia foi acionada, mas quem chegou aqui no local foi a Guarda Civil Municipal. Só então começaram a chegar tantos policiais do estado do Maranhão como também do estado do Piauí. O sargento Carvalho Júnior era lotado no 11º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Timon. Ele e a sua guarnição salvaram a vida de uma criança recém-nascida. Inclusive, nós mostramos aqui no programa, agora aqui no local, o trabalho de perícia sendo realizado. O delegado Danúbio Dias, o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, juntamente com sua equipe, também fazendo todos os levantamentos e colhendo todas as imagens possíveis para poder chegar até os autores do crime. O carro utilizado foi abandonado no centro de Teresina, como mostra aqui na imagem. Agora é aguardar todas as investigações para poder chegar os autores e saber qual foi a real motivação. Se o motivo era roubar a quantidade do valor que estava sendo transportado ou vieram aqui só para executar o policial. Mas tudo isso ficará a cargo das investigações do DHPP e também dos policiais do reservado que estão aqui no local, dando um apoio logístico a esse fato lamentável que culminou com a morte de um policial militar do estado do Maranhão. Com as imagens de Avelino Neto, Ivan Lima no rastro da notícia. Acerto, Ivan. Qualquer momento você chama a gente, a gente vai acompanhar esse caso durante todo o MN 40 Graus. Qualquer nova informação, novidade que chegar lá na central de flagrantes, você com os seus contatos, pode chamar a gente, Ivan. Daqui a pouco eu volto com você com novas informações. Pode ficar à vontade. Está certo, Luiz Fortes. É claro que nós vamos ficar atentos a todas as informações. Aí nós temos aí as imagens do carro sendo retirado. Nós temos as outras imagens onde eles estão empreendendo fuga. E também uma sonora com o delegado Francisco Costa Barreta, que fala também a respeito das investigações. E logo, logo nós retornaremos com mais informações desse crime lamentável que aconteceu já no final da tarde de hoje, aqui na Avenida Barão de Gurgueia, no centro-norte de Teresina, praticamente no bairro Tabuleta, já aqui na região da Vermelha, enfim, lamentável mais uma vez, nós abrindo o programa mostrando situação de homicídio. E o pior, dessa vez envolvendo um policial militar. Está certo, Ivan. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o Ivan volta trazendo novidades em torno desse caso aí. Triste. A pergunta que eu me faço, que se faz, todo mundo está se fazendo, a família principalmente, por que que mataram o sargento? Por que que queriam a morte do sargento? Mataram o sargento por engano? Essa morte foi uma morte encomendada? Era realmente ele que tinha que morrer? Mataram para roubar? Se mataram para roubar, por que que não levaram nada? Várias perguntas que a gente está se fazendo aqui e no decorrer do programa a gente vai acompanhar o caso de perto. Primeira emissora que saiu com todas as informações ao vivo, direto do local do CRI.